Fala pessoal, beleza? Eu não vou nem comemorar e falar finalmente, não vou falar nada disso não, mas talvez eu vá usar a Spark hoje. Algumas pessoas, quando eu gravei sobre a Spark lá, falaram Ah, é só software, é só software, isso aí o GetDataback faz, não sei o que não, gente. É uma ferramenta, tá? Tem um hardware ali. O que eu mostrei em vídeo da Spark, se você não viu esse vídeo, você não coloca aqui no cardzinho, o que eu mostro no vídeo é a ferramenta, o software da Spark, só porque tem um hardware por trás disso, não é só um software, nada disso, tá? E eu falo isso em vídeo, né? Não sei, as pessoas prestam atenção e tal, né? Enfim, a gente está fazendo recuperação de dados com a Spark, tem outras ferramentas que não chegaram ainda, mas eu comprei, eu importei mais ferramentas, tem que esperar chegar, mas aqui já resolve boa parte dos meus problemas e dando certo aqui, a gente vai implementar nas franquias também a parte de recuperação de dados nesse nível, tá? Porque existem vários níveis de recuperação de dados, vários níveis de eletrônica e assim por diante. A gente está trabalhando aqui em Goiânia, nas unidades de Goiânia apenas, e finalmente chegou a vez de um equipamento para recuperar dados. Eu não usei ela ainda, só para teste aqui, equipamento meu, sucata, minha, então eu não usei, vamos ver se vai dar certo. E para começar, eu até demorei para filmar e mostrar, porque a gente está com uma fila controlada, mas tinha muita coisa para fazer do que a gente faz normalmente, e fazer serviço de recuperação, por enquanto, só eu que estou fazendo, né? Porque eu quero entender o máximo possível até para treinar o pessoal, colocar isso aí em plataforma online, para treinar todo mundo, ensinar as melhores formas, e também aprender junto com o pessoal quando colocar na prática de fato. Só que eu vou começar já com um aparelho que já complica um pouco, que é um DVR. Eu vou filmar ele aqui e vou mostrar para vocês, eu não testei esse HD ainda, tá? Esse equipamento, ele veio para a loja da Vila Nova, aqui em Goiânia, aí eu trouxe todo o equipamento para cá. Ele está trabalhando com preço tabelado, lembrando, a galera ama saber preço, ama saber valor, recuperação de dados eu consigo colocar e estipular um valor pela quantidade de gigabytes, tá? Diferente do reparo de placa, porque tem algumas peculiaridades. Como eu vou trabalhar em um nível padrão de recuperação, eu consigo ter um preço tabelado, tá? Então isso vai estar no site, quando esse vídeo sair, certamente vai estar no site já, esse preço de recuperação de dados, beleza? Vamos lá, deixa eu mostrar o equipamento aqui. Eu estava dizendo, né, esse aqui foi lá para a loja, nesse caso aqui não foi eu que fiz o orçamento, a gente só ligou, o HD está lá na bancada já, tá? Eu não liguei ele ainda não, é, eu tirei ele aqui só. Liga, quando liga a fonte, o HD faz barulho, começa a bater, tá? Então eu vou ligar ele lá para vocês, se bem que, nossa, que burrice, né? Dá para ligar aqui, se ele está fazendo barulho, é só a energia que eu preciso, ele não vai ler nada, eu vou pegar ele lá, é mais fácil, eu vou só ligar ele aqui. O HD está aqui já, posição tanto faz, para cima e para baixo, ele tem que funcionar de todas as formas. Estou com a minha super ferramenta da NASA, né? Um encaixe aqui, ó, certo? Um encaixezinho. Galera, isso aqui é só para unir o preto e o verde, tá? Eu tenho esse negócio aqui, guardei, deixei aqui, tá? Só unir o preto e o verde para a fonte ligar. O que eu vou fazer já? Galera, é o seguinte, recuperação de dados, o que acontece? É muito, é muito importante, muito importante. É igual assim, ó, quando eu falo sobre a assistência X, mexeu no equipamento, danificou e perdeu o equipamento que mexeu, certo? Beleza. Só que placa, de certa forma, a esmagadora maioria tem exceções. Você ligar e desligar, ligar e desligar, não tem problema, tá? Porque ela, teoricamente, ela tem que se manter da mesma forma. Se está estragada, se mantém estragada. Dificilmente vai danificar ela mais. A não ser que você rode um teste de estresse, ou a não ser que tenha um curto circuito na PCB, cada vez que você liga, vai torando mais coisa, vai queimando mais coisa, como aconteceu na Tesla K80. Se você não vê esse vídeo também, acessa esse vídeo aí. É bem interessante, a gente furou uma placa, tá? Tenta reparar ela. Então, o HD, ele tem essa peculiaridade em todos. Se o HD tem problema, você perdeu os arquivos, que seja, apagou, deletou. Ou então, você simplesmente, o HD começou a fazer barulho. Desliga ele e leva para uma assistência especializada. Não estou falando para a GTEC, não, mas leva para uma assistência especializada. Diferente de placa, HD, muitas vezes, a janela onde ele permite acessar, é muito, mas muito curta e muito rápida. Então, igual aqui, ele fez barulho, eu ouvi o barulho. Ele está sem sistema, está sem nada, mas dá para ouvir que ele está estranho. Ligando o DVR, ele faz o barulho maior, que ele tenta acessar, de fato, as informações, os vídeos que estão armazenados aqui. Então, ele fez barulho? Já esquece, já desliga ele e vamos ligar na ferramenta para a gente trazer o backup já o quanto antes. Porque a janela para a recuperação de dados, muitas vezes, é só uma. Ligou, funcionou, tira tudo. Às vezes, você tirou tudo, mas você vai ligar de novo e já não funciona mais. Então, isso acontece demais da conta. Inclusive, nos testes que eu fiz com a Spark, ou coisa que eu já fiz no passado também, deu problema no HD? Se é para a recuperação, tira o que tem que tirar bem rápido ou melhor. Desliga ele, leva uma assistência especializada para eles tirarem esses arquivos. Porque na assistência, eles têm essa mesma concepção. Que é o quê? Ligar, tirou tudo rapidão e pronto, acabou. E vamos ver o máximo que você vai tirar. Porque a janela é uma só e a janela vai só fechando. Ele tende a só piorar e bem rápido. Às vezes, às vezes, fica muito tempo, lógico, mas não arrisca, não vale a pena. Deixa eu colocar o meu notebook aqui para poder ligar com a ferramenta. Agora, vocês conseguem ver a ferramenta? Ferramenta, está ligado aqui, a Spark. Tem um controlador de tensão aqui, na realidade. Isso aqui, a Spark em si, ela é toda online. Então, o software também é online. Então, a ferramenta em si, só isso aqui, custou R$ 1.500, R$ 1.600, na verdade. R$ 1.600, só esse hardware aqui. Aí tem a licença. A licença, para mim, por conta do dólar, saiu a R$ 7.500, quase R$ 10.000, quase isso. É porque eu peguei uma licença maior. E entre a licença, também tem isso aqui. Isso aqui é um chaveador automático. Está vendo os relés aqui? Que faz ativar e desativar. Porque em determinados momentos, a Spark solicita que o HD seja reiniciado. Você pode fazer isso manual, ou você pode fazer com esse controlador. Que aí, o software gerencia isso aqui. E a base de dados, tudo é feito online. Então, aqui a gente está falando... Vou até virar ele aqui. Eu vou precisar do modelo dele. Vou organizar melhor aqui, mas eu estou falando de um Western Digital, WD. Eu vou executar a Spark aqui e daqui a pouco eu volto. Olha aí, pessoal. Bom, vamos lá. Já iniciei aqui. Ele reconheceu o HD já. Está vendo? WD5000AVVS. Está lá. Tudo online, gente. Primeira coisa que eu fiz. Coneitei a Spark. Criei um novo projeto. Estou criando HD externo. Mas que dificuldade está criando. Sim, realmente. É um transporte muito grande. Mas enfim, é 500 GB até que é ok. Eu não quero colocar na minha máquina, não. Até porque eu não sei se tem espaço suficiente. Eu tenho que colocar um SSD maior. Eu tenho 256, 256 está certo e um de 512. Não quis colocar aqui não. Mas olha só. Na hora que eu comecei a gravar, eu já tinha mostrado. Aqui ele está fazendo o escaneamento. Eu mandei fazer o escaneamento. LBA. Está vendo? Ele está escaneando todo o HD. Já está conectado no HD. E ele já achou corrompido 384 KB. Aí está escaneando lá. Vai para 1 TB agora. 1 GB quer dizer, né? 1 TB não. 1.000 MB, 1 GB. Certo? Galera, muitas vezes o que acontece? Recuperação. Por que eu quero bater nessa tecla agora? Eu vou começar a fazer vídeo sobre isso aqui. Achou mais defeito. Está subindo. 1 MB. Está vendo? De um HD, isso aqui, galera, no final disso aqui tudo, talvez encontre, sei lá, 1 GB de erro. Não chega nem a isso. Porque muitas vezes os erros são pequenos. Só porque o erro pequeno, como a alocação, cada quadradinho desse aqui, depende da formatação. Mas está alocado um número X de bytes, sei lá. Não sei nem o nome certo, mas deu para entender. Não faz diferença nesse caso aqui. Está alocado um pouco. Está achando mais. Está escandendo e achando mais. Então, o que acontece? Em cima desse local aqui, tem um erro. Aí, o que acontece? O arquivo que está aqui em cima, ele... Todo o resto do HD fica zoado. Porque, às vezes, uma pequena parcela de erro, todo o sistema fica zoado. Então, às vezes, o erro é, sei lá, é 10 MB, 20 MB, 1 GB de HD de 1 TB, vamos colocar assim. É pouca coisa. Só porque isso usou todo o HD. Porque pode ter arquivo que está armazenado ali em cima que tem problema. Então, está vendo? Já achou 4 MB de 1 GB, 1,5 GB. Está subindo. Mas está vendo? Aqui ele está encontrando vários erros. Estou diagnosticando todo o HD porque eu já vou tentar tirar isso aqui. A ferramenta em si, ela tem algumas funções, como habilitar, se tem 2, 3, 4, 5 cabeças de leitura. Você pode habilitar uma ou outra só. Você pode atualizar o firmware. Tem várias coisas que a ferramenta faz aqui. Mas, nesse momento, eu quero que faça o escaneamento de todo o HD. Isso vai demorar um punhado de tempo. Eu até vacilei no horário aí. Olha aí. Fazer essa. Não tem nada não. Ou deixa aqui também rodando. Porque, às vezes, pode demorar. O rodou, vai rodar 2 GB só. Falta 498 GB. Ainda falta muito tempo. Mas, ele está achando. E, muitas vezes, o erro é uma pequena fatia do HD. Eu já vi casos, até nos testes que eu fiz aqui. Tem um erro de 1 MB, de um HD de 1 TB. E isso faz com que o HD tenha problema, não funcione. Isso acontece demais da conta. Muito, mas muito mesmo. É que eu não vou me alongar mais. Eu vou esperar esse exame aqui terminar. Para ter acesso aos arquivos, aí eu volto quando eu tiver acesso aos arquivos. Porque ele ainda está escaneando. Se eu parar aqui agora, se eu cancelar aqui agora, ele já vai mapear aqui para mim. Só porque eu quero que ele termine tudo aqui para depois mapear e ficar mais fácil. Dois mil anos depois. Quase 60 horas para recuperar DVR. Olha só. Galera, que ele mostra tudo. Olha aí. Para mim, já passou um final de semana inteiro. Mas, tudo que eu fiz nele, eu parei algumas vezes o processo. Mas, olha aí. Começou 17 e 24, foi 17 e 24. E acabou meia-noite e 41. Depois de vários minutos aqui, foi quando eu parei. Eu parei alguns momentos de madrugada. Olha só. De madrugada, eu acessei remotamente aqui. E fiz algumas modificações. Rodei o teste. O level 3 de firmware repair. Repair. E otimização. Foi acessível. Level 3. Foi aplicado uma solução. Foi encontrada uma solução e foi aplicada no driver. Certo? Atualização do firmware dele. Aí depois eu comecei de novo. Ele começava a perder a velocidade. Está vendo o speed aqui? Ele começava a perder a velocidade. Por isso, eu cancelava e iniciava de novo. Já que ele resumia. Então, olha a quantidade de giga danificado. Tudo vermelho aqui foi danificado. No final, ele começou a achar bastante setor LBA danificado. Representando 3 giga. O programa em si, ele é um gerenciador de arquivos. Só porque ele não identifica. Eu vi que estava estranho. No meio do processo, eu falei, não, esse aqui não vai achar nada. Mas eu vou esperar terminar. Porque o próprio hardware, ele tem, como ele detecta isso aqui, Ele tem, digamos, a capacidade de reparar o HD. Então, talvez eu ligando em outro, lembrando que é arquivo de DVR. Arquivo de DVR não é... Se você não ler, é através do Windows. Você lê Linux. Acho que Apple também. MacOS também lê. E tem alguns programas para isso. Aí o que eu vou fazer agora. Porque no meio do processo, eu vi que não ia identificar nada. Ele deveria já estar aparecendo aqui. Mesmo sem o escaneamento, essa ferramenta aqui, ela permite que você tenha acesso. Eu mostrei isso lá no primeiro vídeo. No primeiro vídeo, eu mostrei justamente isso. Eu não tinha feito o escaneamento total do HD. Só que ainda assim, já aparecia as partições. Aqui está zerado, está vendo? Zerado aqui, para o programa. Então, ele não está conseguindo identificar os arquivos dentro dele. Pode ser por conta da ferramenta em si. Pode ser que os arquivos estejam apagados. Nesse caso aqui, não está aparecendo nada. Então, ele não está conseguindo identificar. Eu vou usar outra ferramenta agora, que é específica para recuperação de arquivos DVR. Certo? Pelo menos o escaneamento total da ferramenta foi feito. E dependendo, se eu tirar esse HD e colocar no próprio DVR, talvez eu consiga até fazer o acesso. Mas antes, eu vou tentar com essa ferramenta de leitura de arquivos DVR. Galera, lembrando. Eu posso estar falando alguma besteira, tá? Isso aqui eu estou aprendendo também. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aqui, tá? Eu não fiz procedimento errado nenhum, que é o que importa, né? Assim, não cagar mais ainda, né? Eu vivo dizendo isso. Não detonar o negócio, não estragar. Não fiz nenhum errado. Pode ser que o que eu estou fazendo aqui não resolva, não consiga recuperar. Mas eu não estou fazendo nada de errado, tá? E isso é o mais importante. É não detonar mais ainda o sistema. Abrir o HD, não sei o que, né? Ou, sei lá, zerar ele aqui. Enfim, eu só quero ter acesso aos arquivos, retirar. Inclusive, eu preciso saber qual dia e qual hora que precisa se recuperar disso aqui. Porque como tem 3 GB dividido em todo o HD, a chance de conseguir recuperar tudo é quase nula. É quase nula. Mas, ah, o cara, eu preciso do dia tal. Talvez o dia tal consiga, não 24 horas, mas 23 horas. Né? Quem sabe? Tá? Então, assim, mas me corrija se eu estou fazendo alguma besteira. Até sobre a Spark. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou usando para cliente isso aqui. Eu só usei em modo teste, em modo beta aqui, em HTML e tudo. Vocês viram a demora que é. Eu sei que isso aqui é um pequeno período do que, sei lá, tantas pessoas enfrentam. Eu deixei o notebook aqui. Eu deixei o notebook aqui ligado o final de semana inteiro. Acesso remoto. Acessei de madrugada. Teve um acesso aqui 2h19 da manhã. 2h19 da manhã. Para vocês terem ideia. Então, assim, é de sábado. É 2h19 da manhã. Estava lá em casa acessando o meu notebook aqui para ver se tinha alguma posição, alguma novidade sobre a recuperação. Então, recuperação de dados é um negócio complexo. Demanda muito tempo. É uma ciência, de fato. É, de fato, uma ciência. Não tem nem o que dizer além disso. É uma ciência. É, eu vou usar outra ferramenta aqui. Vamos ver se consigo recuperar. E eu já volto para vocês. Galera, olha aí. Eu vou finalizar esse vídeo. Eu já consegui o acesso, tá? Como eu disse, o HD até o silêncio, até ficou mais silencioso. Ele não estava fazendo muito barulho. Eu mostrei isso. Não sei se consegui reproduzir na câmera o som. Mas olha só. Estou reproduzindo já um momento que eu encontrei aqui. Voltei para o próprio DVR e tal. Coloquei na ferramenta. Os arquivos estão lá. Só como eu disse, a Spark, o software dela, não estava conseguindo gerenciar isso aí. Então, eu liguei no próprio DVR, tá? Para ver se eu conseguia ter o acesso. Então, os arquivos estão aqui. O que eu tenho que ver agora, e foi falha. É o primeiro, gente. Vai ter falha. Não tem jeito. Foi falha das atendentes, né? Do pessoal que trabalha na recepção aqui. Questionar qual hora, qual dia, qual hora que precisa baixar. Que precisa pegar. Porque com certeza não é 24 horas, né? Com certeza. Em algum momento, pode ser, sei lá, 1 minuto, 2 minutos. Eu preciso saber que momento é esse. Saber se o DVR não apagou. Lembrando, DVR, ele trabalha com HD full. O que quer dizer? Ele ocupa 100% do HD o tempo todo. O HD trabalha 24 horas por dia. Porque está o tempo todo gravando. Mesmo seja o modo de alarme, não importa. Ele vai estar sempre gravando alguma coisa. Ou apagando. Então, ele encheu. E é um HD pequeno, né? Por cima. São 4 câmeras, né? Só. Deu para ver ali, ó. Já. Que ele gerencia. Até o DVR. São 8 canais, né? 8 canais, DVR. 8, não. 12? Não, é 8 canais. Tá certo. 1, 2, é. 8 canais. Tá? E está o tempo todo apagando. Então, pode ser que o momento que a pessoa precisa já foi apagado. Além do HD ter defeito, também foi apagado. Pode ser isso. Mas, eu acho que certamente o momento deve estar aqui, tá? O HD simplesmente só parou em determinado momento e precisou acessar os arquivos dele. Vamos ver aqui. Eu vou pedir para entrar em contato com o cliente para a gente saber em que momento que ele precisa estar da gravação e a partir disso aí fazer. Lembrando, né? O jeito que está aqui agora, ele não está gravando, tá? Não tem nenhuma câmera ligada aqui. Porque se tivesse, ele já estaria apagando os arquivos. Seria trabalho dessa forma. Não é esse o caso. Então, eu vou ver o que o cliente precisa, qual o momento, qual a hora para poder baixar. Mas, antes, ele não acessava o HD. Tá vendo? Agora já está acessando o HD. Eu peguei um dia aqui só. Dia 8 ali, ó. Peguei um dia só e já achou ali. Está no modo alarme, né? Então, ele grava quando tem algum tipo de movimento. Olha ali. Está gravando. Aí tem a hora, a data, tudo certo. Tá? Então, agora eu vou questionar o cliente. Mas, deu certo. A ferramenta Spark, ela faz a leitura. Ela cria um atalho. Eu explico melhor depois, tá? Até porque eu estou usando. Estou aprendendo agora também. Mas, ela cria um atalho no gerenciamento desse HD. Fazer a leitura do HD, né? Primeiro, eu fiz um software, uma atualização através dela no firmware. Do HD, certo? Eu fiz a aplicação. Vocês viram lá. Mas, o fato dela identificar os setores com erro, de certa forma, ela, entre aspas, gente, muito entre aspas, conserta o HD para a gente poder acessar. Ela separa isso aí. É como se fosse o defrag, sabe? Desfragmentar disco. É tipo isso. Então, ele vai lá dar um organizado nesse arquivo e faz com que ele fique acessível. Isso aqui é uma coisa que eu estou vendo ela fazer. De HD fazer barulho e tudo. Depois que eu passo o caninhamento nela, ela meio que dá uma reparada nele. A gente tem acesso de novo. Tira o que tem que tirar. Pronto. Acabou. Certo? Então, vamos ver agora. Eu vou finalizar esse vídeo. Eu volto com mais vídeos sobre recuperação. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo aqui. E lembrando, tá? Se inscreve no canal. Confere na inscrição. Parece piada, mas não é. O YouTube realmente desinscreve as pessoas dos canais. Acontece comigo. Eu gosto de Jovem Nerd. Por exemplo, Jovem Nerd. Eu acompanho todos os vídeos. Eu já fui desinscrito do canal duas vezes. E eu acompanho todos os vídeos. O YouTube faz isso. Ele entende lá que o usuário não é um usuário recorrente. Eu não sei o que é. Tá mudando. Tá mudando o tempo todo. O que é bom, na verdade. Essa mudança. Então, confere na inscrição. Ativa o sininho. Comenta. Deixa o like. Compartilha sobre essa ferramenta aqui. Às vezes tem um amigo que está querendo entrar nesse mundo aí. Esse é caro. É caro. Mas é excelente. Outra coisa. Se você quer enviar equipamentos para reparo. Acesse o site. Vai estar aqui do lado que aparece no site. Escolhe a unidade. Fala com a atendente virtual lá. Ela vai te passar os dados para poder enviar ou receber equipamentos. Usado de contato, na verdade. Recuperação de dados. Até o momento. Apenas em Goiânia. Se você quer enviar HD. Pode enviar só o HD. Se for em casa HD normal. DVR. De preferência, mandar com o conjunto todo. Mas se não tiver, não tem problema não. Tem ferramental para isso. Certo? Mas se você quiser, só andar de Goiânia nesse momento. São Paulo ainda não está funcionando dessa forma. E último recado. Tem a área de membros. A área de membros lá. Churrasqueiros. É uma parte mais técnica. Onde tem vídeo bem mais curto. Dos técnicos aqui da empresa. É como se fosse um fórum. Está funcionando como se fosse um fórum. Logo eu quero implementar outras coisas lá dentro também. Para quem é participante dessa área só. Beleza? É isso. E vamos guardar aqui. Vamos para o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri